Oi, e aí? Oi, tudo bem? Você ainda está no colégio? É, no último ano. Eu tenho 18. Ah, já está no último ano. Desgraçado nojento. Tá, vamos começar o leilão. Vamos começar com os rins. Por que você marcou outro sem falar comigo antes? Você não queria mais clientes? O lance inicial é 100 mil. 132.500. Temos 132.500. Mais alguém? Dole uma. Dole duas. Dole três. Dole quatro. Dole cinco. Você está aqui, hein? Teve um terremoto, tá? E você? Está nessa porque tentava vender os meus órgãos. Ele está nessa já faz meia hora. Lembra? Fui eu que ganhei. Eu venci. Onde é que eu pego o rim? Terminou? Eu preciso de alguma coisa. Preciso de alguma proteção. Eu sei que o clima está um pouco tenso, pessoal. Mas olha, vamos voltar para a disputa e nos animar, tá bom? Eu sei que o clima está aqui.